Música Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rossi, estamos aqui na BGS E eu estou pela primeira vez na BGS Olha onde eu estou aqui É, vocês conhecem esses símbolos aqui Estão aqui do lado do stand da Activision Acabei de jogar Sekiro pela primeira vez E daqui a pouco eu vou jogar de novo Então eu vou ter bastante informação sobre ele para fazer Aqui para mostrar para vocês E sobre o evento eu também vou mostrar bastante para vocês Então esperem aí que vai ter bastante coisa nesse vídeo Assistam Música 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 Que caralho Música 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 Vai para trás Música 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 Tá gravando já? Música 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 É da malucu, porra! Olha, eu vou tirar uma foto com a ciência aí, viu? Para tirar uma foto da entrevista. Segue a entrevista que vai olhar uma foto primeiro. O imundo que não é azul. E aí, como é que funciona? É tipo Instagram, em realidade? Você pode me deixar azul no vídeo, não? Não. Por que não? Por que não? Que porra de editor é você que não deixa azul? Se você ficar azul, eu vou ficar também. Foda-se caralho! Aqui é o filtro anti-preconceito, né? Então a gente fica branco. Ah, entendi. Então você tenta apoiar o não-preconceito... É, exatamente. ...mutando de cor. Exatamente. Porque teve uma vez que eu tava azul na rua e eu fui agredido. Aí eu tive que correr. Entendi, mas o homossexualismo não tem problema nenhum. Porra, eu não sou gay não, porra! Não é o que as pessoas dizem por aí. Bela, você tá fugindo, mano. Volta aqui, ó. Que foda, velho. Você tá há quanto dia aí já? Então, esse aqui é o primeiro dia, o sabadão. Eu tenho que olhar pra cá, velho. Você olha quando você quiser, velho. É porque... É porque... Se eu ficar olhando pra você, Você não vai sair porque você tá olhando pra lá. Fica aqui, ó. Perto da câmera. Isso aí. Porque eu olho pra você olhando pra câmera. Então... Eu tô aqui, eu cheguei aqui no sábado. Tem sábado e domingo, eu tô começando pra caralho. O joelho tá doendo pra cacete. E a luz tá na minha cara, velho. É melhor a gente ficar se olhando mesmo, velho. Tá ligado? É melhor a gente se olhar. Eu tô achando massa, conhecendo a galera. É... Encontrei gente pra caralho. E a doideira tá acontecendo, velho. Tá cheio pra caralho. A gente demorou horas pra se encontrar aqui dentro. Sim. E tentando se falar. Porque aqui também não pega... Não pega... Celular. Celular não pega, velho. O que você vai fazer? Já jogou alguma coisa? O que você quer jogar? O único jogo que eu joguei foi o Sekiro. O Sekiro foi bom pra caralho. E eu acho que... Eu não sofri. Apoiei efeito puta. E eu pretendo... Vou tentar testar o Resident Evil 2. Porém, está muito cheio. Tá foda. Você tem que chegar aqui de duas horas da manhã pra poder conseguir uma ficha, tá ligado? Tá foda. Tá aguentando pra caralho. Então pra mim, a única parte que me interessa realmente é a área indie. Que é a área de todos os desenvolvedores independentes. E só. Porque os grandes lançamentos a gente já teve acesso. Então eu quero mais conhecer coisa nova, entendeu? Então pra mim, no domingão eu vou ficar mais olhando o cenário indie. pra trocar ideia com o desenvolvedor e tudo mais. Aqui eu encerro. Vou tirar foto pros caras. E... Pau no Cuduera Games. Valeu, viado. Tchau. 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 E da hora. Estamos juntos aí, galera. Olha aí, galera, o evento foi da hora pra caramba, tá bem cheio, tem bastante cosplay. A impressão é o meu primeiro mexeu. Eu acho que mexeu. E eu acho que eu não estava aparecendo, não. Então galera, o evento foi da hora pra caramba, tem gente aqui aqui, tá bem cheio, tava até difícil de andar no começo. Sekiro tá muito de hora, foi, eu acho que é o melhor jogo aqui do evento pra mim. Tem bastante cosplay também tá, muito massa. Só faltou um pouquinho de sinal no celular, mas fora isso, tá da hora. E é isso, gente. Amanhã tem mais. Essa vai ser só a marcação do final do primeiro dia. Então amanhã tamo aí com mais evento pra vocês. Amém. Tchau, tchau. 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 O que? A gente tem caras olhando assim. Para os caras olhando, para os caras olhando. Para os caras olhando. Para os caras olhando. Maléia é nosso hotel principal de Black Desert. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL